E aí, autêntico CA, tá estourado, hein? Me engravida, viado! Moral, pega a visão aí, porra. O bagulho é loucão. De um dia, de uma cota, de um tempo que eu tento mudar de vida. Enchi minha coroa de orgulho, abandonando a correria. Ah, sem o daí de cima, por favor, me manda a solução. Tô vendo que meu fim vai ser a cana ou o caixão. Vida bandida, sem saída, sem solução. Por falta de aviso não foi, problema é que nós não ouvia. Ah, na escola já não dava boi, todo dia tinha uma briga. Ah, já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa. DNA veio de berço na tuvida louca. Desde pequeno, já sonhava em mandar na boca. Saudade da coroa vem e faz a lágrima correr. E aí, hoje eu poderia tá bem se eu tivesse ouvido você. E aí, de qualquer forma, mãe, muito obrigado pela atenção. Graças a Deus, caí no deque e não no caixão. Agora é só pagar o que eu devo pra voltar a firmar. Ah, sou menino do tipo malandro. Eu entorto, mas nunca desando. A macota que me viu chorando, nem sabe o veneno que eu tava. Vai, me critiquei mal, tava falando. Hoje os olhos até brilhar quando eu tô passando. Pelas naves que eu tô adentrando e a roupa de marca que eu ando esvanjando. Com as mais lindas do lado eu ando. As naves mais rica tô encomendando. Olha lá os bicos se perguntando. Ah, será que o menor tá traficando? Mas minha mente virou uma biqueira de letra e minha boca é a maior consumista. O vapor é o papel, é a caneta, escrever meu som é a melhor das minhas brindas. Perguntaram da onde que vem tanta nota de cem que atrai as bandidas. Dá uma pista, eu não conto a ninguém o que tem, o que ter pra entrar nessa firma. É porque de domingo é nós andando sem camisa e na monta dedeira. Tem uns que admitem se o sim que é vida. Antes era bike, agora é colqueira. Que os bicos não entendem nada quando eu encostei com o viso numa chave. Uns loucos até se perguntavam se eu ganhei na Sena ou no Barucap. Mas já que você quer saber tanto da onde vem grana, eu vou ter que dizer. É que as notas brotadas na minha mente, quanto entra peixe, os mano não cansa de escrever. Nós aposentou o Havaiane e agora os bicos tá bravo. Só que tipo pesado, e até paniquete tá na bala pra colar pro nosso lado. E eles não aceitou, na minha quebrada já me chamaram de joia. Por eu chegar pras criancinha com a melhora. Em forma de canção nós trouxer a vitória. Agradecendo a Deus por ter chegado a hora. Falei pra minha coroa que o mundo anda a volta. E ao viver cantando hoje é lá chora. Pois nota no meu verso que eu canto agora. Que o que passou de ruim nós deixou foi lá fora. Mas nem tudo era ruim, teve o tempo da hora. A época de pipa e de jogar bola. Hoje eu cumpri o que prometi pra minha senhora. De dar uma vida boa e uma casa nova. Meu pai é claro que não vai ficar de fora. Já encomendei e vai chegar o novo Corolla. Chama os parceiros, mas os que fecham da hora. Pra nós se reunir, usufrui da melhora. Pra nós se reunir, usufrui da melhora. Aí promotor, faz um favor. E tira minha mãe daqui. Pra gente prosseguir. E dói meu coração, vê essa cena ladrão. Minha mãe chorando e me vendo admitir. E que era tudo meu, cê pode liberar os menor. Era eu dono da boca e assumo meu B.O. Ó, por pura adrenalina, eu me joguei na louca vida. Desmereci a coroa e o que eu tinha. Ah, agora tô vendo o bagulho doido. Mas não vou dar o desgosto de ver a senhora gastando o seu troco. Só pra eu poder tá solto. Mãe, pá, espera um pouco e não chora. Não vale a pena, eu só te dei descosto. Então vai, pode ir pra casa. Que o que reassume eu vou ter que pagar. Ah, pra mim vai ser pior se tu ficar. Eu vou ter que te ver chorar. Ah, então vai, pode ir pra casa. Que o que reassume eu vou ter que pagar. Ah, pra mim vai ser pior se tu ficar. Eu vou ter que te ver chorar. Ah, pra mim vai ser pior se tu ficar. Hoje o dia tá propício, parceiro. Vou ter que aproveitar. Peguei a nega na goma ligeiro. A fiel de fechar. Se arrumou, ficou linda. Porque hoje tem baile e depois é macone. Mas cê só avisa pros talarico. Que hoje tá moiado e cê tá no meu nome. E as pervas não entendem nada. Quando vê nós chegando. Quem é ela? De mão dadá. O que ela tá pensando. Mas nós nem se envolve. Com esse louco que paga de moda. Moda é eles. Nós é talento. E se pra nós é foda. Vai! Moda é eles. Nós é talento. Se pra nós é foda. Moda é eles. Nós é talento. E se pra nós é... Então toma. Amanhecer o dia tá propício. Então vou ter que aproveitar. Botei chugas na brada. Red no copo e no galho. Vai estralar. A legenda no Facebook. Pode pagar em direta pros moda. Moda é eles. Nós é talento. Se pra nós é... Oh mãe. Eu não vejo a hora desse tormento acabar. Tomara que esse mês saia de vez. Meu alvará. Avisava-me. Fala que eu mudei. Que as cartas que eles mandam tá fazendo bem. Ai de fora faz um favor parceiro. Cuida da minha filha. Que é tudo que eu tenho. Ela ainda é pequena pra me visitar. Mas me manda notícia e diz como ela tá. Cê diz pra minha mãe que agradeço por tudo. Mesmo eu não merecendo ela me manda o jumbo. Aqui dentro o clima tá meio estranho. Papo de que rebelião vai tá chegando. Se minha mãe for na igreja ou orar aí mesmo. Cê manda ela pedir pra Deus meu livramento. Diz que a oração dela tá fazendo efeito. E é o que tá mantendo eu vivo nesse cativeiro. Aqui dentro ninguém sai recuperado. Faculdade do crime, escola do diabo. Mas se eu sair já disse que saiu mudado. Não mexo mais com arma e nem com baseado. E eu, e eu, eu, eu. Já estou cansado, eu já tô cheio dessa vida. E eu nunca mais vou dar desgosto pra rainha. E quando eu sair, nós vai comemorar. PJL logo, logo vai cantar. E eu, e eu, eu. Na minha quebrada não entra safado nem bico. É só maluco, louco, louco bandido. É só fiel, periculoso, que tá comigo. Fechando na caminhada, tô sempre bem-vindo. Vai segurando. Medra e pesado. Só som bolado, cara. Embicicado na voz. Na minha quebrada não entra safado. Não cola bico nem atrasalado. Eu sei quem tá de toque, quem é coeria. Sei quem tá pelo certo e quem é simpatia. Senhor daí de cima, segue nos olhando. Que daqui de baixo a gente segue caminhando. Na bala, na loucura, no trecho, na linha. E o campana fica ligeiro se tem lato cinza. Se morador tiver com algum problema em casa. É só chegar e dar o papo reto pra rapaziada. Que nós é o poder e a solução. Nós tá contra o sistema, contra os alemão. Deixa quebrada aqui, que dela nós vamos cuidar. E aqui tá bem suave da forma que tá. Dia de baile, nós dobra a tensão. Fica de a milhão, não pode vacilar. E o campana tá na contenção. E só passando a visão. Se caso, moia. Atividade redobrada na lojinha. É hoje que tem baile no doze do singa. E se colar algum doidão de farda. Nós abandono e parto e vá lá pros metralhar. Tá tudo monitorado, tá tudo normal. Avisa que amanhã está lá, lá na principal. Vários parceiros que encontrou depois. Bafou da bala e baforou sangue de boca. Oi! É porque eu sou quebrada. Não ligo mais pra nada. É hoje que a Marconi pode explodir estrala. É porque eu sou quebrada. Não ligo mais pra nada. É hoje que a Marconi pode explodir estrala. Eu acredito que tudo que é ruim. Um dia pode melhorar aí. Tirando a morte eu acredito que tudo que foi ainda pode voltar. Eu sei que o mundo é dos loucos. São poucos que sobrevivem contando com a fé. Mas no momento eu não quero riqueza. Só tô ameixando o melhor pra de fé. É eu, neguinho da Bermudinha Alec. O olho brilhava ao ver uma óculos. Hoje vi que as coisas são possíveis. O que não podia hoje a gente pode. Um boneco agascando no pote. Recalcado ficaram em choque. Se já acharam que eu tava roubando. Imagina quando me vendeu tudo. É vou que um kit. Me mostrou um da Lacoste. Depois vim o Valeu. Se deu sorte. Mas quem viu a minha caminhada. Sabe que eu batalho e não é de hoje. Deus me abençoou com o dom. E tudo que eu tenho é de coração. Por isso eu só quero do lado. O que tava comigo em outra ocasião. Então, oh, emocionado. Vai, oh, emocionado. Faz um favor e pega o zé por mim. Vaza e no caminho vestão. Ser calcado. É foda pra tu assumir que ela só te ama. Pela condição que tu deu e pela sua grana. Fácil é dizer agora que ela é errada. Mas toca foi você que começou com essa barrada. E como atribuição você mostrou dinheiro e carro. Ela se apaixonou muito mais fácil. Isso é fato. Fato é dizer agora que ela é vilã. Toca é você que tá pagando de sadã. Mó sabe que mulher gostosa é igual melancia. Põe até a fome que for, mas cê nunca come sozinha. E ele ainda se acha que ela é vilã. E ele ainda se acha que é pagar de malandrão. É mais um vacilão. É mais um vacilão. Temperando. Temperando. Vamo pra quebrar das canocitas. Aí vou te dar o papo reto. Escuta eu mando pra tu. Medra e pesadão bolado. Claro no toque é o cadu. Segura que essa é pedrada. Salve pra todas quebradas. Forte abraço pras minas. E um salve a rapaziada. Tamo junto e misturado. A todos vai ser o meu. A pesadão bolado. E eu só agradeço a Deus. Mais um dia de vida. Por eu me manter de pé. Seguindo na caminhada. Eu vou contando com a fé. É o cadu que tá no toque. Tudo fazendo na hora. Nós de chava não lembramos. Cê sabe que as minas gostam. E os parceiros da quebrada. Ouve nós fumar de quebra. Salve, salve todos, mano. Um beijão pra todas elas. É o cadu que tá no toque. Tu não pode se esquecer. Salve lá pro crimeirão. Faz o que são. P2C. Tudo liberado. Nosso e hoje nós finalizou. Medra e pesadão bolado. E só com quem gostou. Tamo junto, caralho. É o cadu que tá na voz. Ei.